A faixa azul foi criada para a circulação de ônibus e táxi na avenida Frei Serafim. A ideia inicial seria desafogar o trânsito na principal via do estado. Anos depois, o que se vê é que pouca coisa mudou. A Frei Serafim, principalmente de 11h a 1h da tarde e de 5h às 7h da noite, continua engarrafada. Ficou mais complicado. O pessoal reclama muito? Reclama demais, porque o trânsito não anda, porque não tem pista. Tem que fazer pista, alargamento de pista. A faixa também é desrespeitada constantemente. Flagramos vários carros particulares usando o espaço. Só pode andar na faixa azul por um quarteirão, e isso o motorista que pretende dobrar. O taxista reclama muito nesse sentido. Enquanto um carro particular invalha a faixa azul, que é conhecida, dificulta o deslocamento do táxi, do ônibus, muitas vezes. E aí fica congestionando exatamente por causa disso. As pessoas tentam dribriar as camas, ligam a sinaleira, mas afinal ele está andando mesmo pela faixa azul, igual o táxi e o ônibus. Outro problema. Os ônibus que circulam pela faixa andam com muita velocidade. Ruim para o mototaxista. Geralmente os carros grandes não respeitam isso pequeno. Aí fica perigoso. Fica perigoso para nós. Ele não obedece, não. Eles querem, às vezes, se atrasam no percurso dele, aí querem tirar a diferença e não respeitam. Isso aí causa acidente também. A faixa azul é normalmente fiscalizada por câmeras de vídeo, mas só que bem aqui no cruzamento da avenida Freire Serafim com a rua Magalhães Filho, a câmera acabou sendo retirada. A câmera de vídeo também foi retirada de outros pontos da avenida. A câmera de vídeo também foi retirada de outros pontos da avenida Freire Serafim com a rua Magalhães Filho. A câmera de vídeo também foi retirada de outros pontos da avenida Freire Serafim com a rua Magalhães Filho.